O Play 1 continua sendo o significado de nostalgia pros gamers da atualidade, e seus jogos marcaram história e tem referência fortíssima no mercado de games. E é por isso que eu decidi fazer essa lista, irmãozinho. Top 10 melhores jogos do PS1. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. É isso aí, tamo aí, Creative Games no rolê. Pésado, olha só. Hoje a gente vai falar de coisa boa. Ah, mano, TechPix? Lógico que não, né, filho? Hoje eu vou falar do console que pra muitos, e principalmente pra mim, foi a entrada oficial da era gamer. Foi o início de tudo. E se, assim como eu, você já teve o PS1 e se familiariza com esse sentimento de nostalgia, já vamos deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar a família Creative Games, beleza? Aqui no canal eu falo de games como um todo. Sem surfar e hype, sem ganhar fama nem nada. Apenas por diversão e entretenimento, beleza? Já se inscreveu? Então, pela segunda vez gravando esse vídeo porque eu tinha perdido todos os arquivos... Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado, meu! Pésado, bora lá. Em décimo lugar, Legacy of Kings, Soul Reaver. Pessoal, estamos aqui diante de um jogo underground de mundo semi-aberto em terceira pessoa pro Playstation 1 pra época. Então, mano, se você lembra dele, já vai deixar o like. Se você não conhece, cola aqui comigo que eu vou mostrar. Legacy of Kings, Soul Reaver é um jogo de ação e aventura com perspectiva em terceira pessoa, criado pela Crystal Dynamics e publicado pela Eidos Interact. Tu lembra dessa intro, véi? Sim, piazado, é a mesma produtora de Tomb Raider. Inclusive, eu tinha o CD demo que vinha os dois jogos. A trama se inicia por volta de 1500 após os eventos de Blood Homem, jogo antecessor da franquia. Em Soul Reaver, o jogador acompanha Raziel, um dos tenentes vampiros de Lorde Kane, que foi executado a mando de seu mestre e retorna de um outro mundo como um espectro, tal forma ali fantasmagórica que lhe é configurada como uma divindade, misteriosa e conhecida apenas como Elder God, o deus ancião. E, mano, foi fazendo essa pesquisa aqui pra fazer esse vídeo pra vocês que foi aí que eu entendi a história. O quê? Porque, mano, quando eu era moleque, eu não entendi absolutamente nada, mano, eu só jogava. Era um mano que tinha asa, um rei invejoso com a canela seca no carrinho. Como? Ficou com recalque porque eu era bonito e transudo, cortou as minhas asas e me jogou na água quente e eu fiquei magricelo nessa mandíbula. Aí eu levantei como quem não quer nada e eu tive que esconder meu rosto com um pano de prato. Mano, na minha cabeça, era isso. É, tá bom. No jogo, você tinha a possibilidade de viajar entre mundos, meter as unhas nos inimigos e sugar a alma deles. Mas, joguei demais esse jogo, mano, mas eu nunca fechei, porque o meu CD sempre travava, velho. E minha mãe não deixava ficar gastando pasta de dente pra ficar limpando o CD. Então, velho, sem condições, irmão. Bora pro próximo. Em nono lugar, Silent Hill. Olha, pra você que é um jovem impressionado e mesmo assim teve coragem de fechar esse jogo, eu admiro você, porque eu sou cagão. Silent Hill é um jogo do gênero Survival Horror, produzido e publicado pela Konami em 99. O jogo é complicado porque ele é totalmente focado no clima de terror psicológico. Diferentes dos jogos de Resident Evil, Silent Hill não tem jumpscares, aquele susto, sabe? Quando você toma aquele susto, você pula que nem louco. Então sim, esse jogo aqui não é recomendado para jovens impressionados. O game tem como protagonista Harry Mason, um pai adotivo de uma menina de 7 anos chamada Cheryl. Ambos saem de férias pra uma pacata cidade chamada Silent Hill. Porém, ele sofre um acidente de carro no caminho. Ao acordar, Harry vê sua filha desaparecendo dentro da cidade, coberta pela névoa. Sem saber dos mistérios e detalhes sombrios por tais da história de Silent Hill, Harry parte por uma busca pra encontrar sua filha e é aí que o jogo vai seguindo. O jogo mantém um foco na sobrevivência, tendo poucas armas e recursos. Algumas pessoas falam da jogabilidade ruim, velho. Pessoas reclamam que o personagem não atira direito, não anda direito, os reflexos do personagem são lentos deixando a desejar, mas é aí que mora o segredo. Porque eu não lembro muito bem se a Konami confirmou isso daí, mas a jogabilidade é ruim de propósito. E cai entre nós, mano, um cara pai de família que nunca serviu em nada, não tem nenhuma habilidade militar ou de autodefesa, se vê numa situação como essa, mano. Ou seja, pessoas como eu e você, sabe? Poxa, não é a mesma coisa dos protagonistas de games de tiro de hack and slash ou de guerra que nasceram e foram treinados pra lutar. Então eu acho que a jogabilidade, por mais que seja ruim, pra mim tá correta. E você, mano, o que você acha? Comenta aqui embaixo, beleza? Em oitavo lugar, Syphon Filter. Esse jogo aqui só os Underground jogou, hein? Syphon Filter é um jogo de tiro de terceira pessoa e furtividade, desenvolvido pela IDETIC e publicado pela 989 Studios. Sei, você lembra disso? O enredo é centrado nos agentes especiais Gabriel Logan e Liam Chang, que são encarregados pelo governo dos Estados Unidos de caçar e prender perigosos terroristas. E, piazada, agora sim a gente tá falando de um jogo que tem a jogabilidade boa. Porque, né, cá entre nós o cara é espião, mano. E era muito legal, jogabilidade bem fluida com bastante liberdade. Podendo rolar, agachar, escalar, mirar em primeira pessoa, mirar com mira travada em terceira pessoa. Uma grande variedade de armas como 9mm, M16, M12. Eu sempre usava aquela arminha de choque, sabe? Eu dava choque nos caras até eles pegarem fogo, era muito louco. Me lembro também das fases icônicas dos três games. Tinha do metrô, complicado porque lá era muito fácil se perder por ser muito escuro, mano. Tinha que ficar ajeitando o brilho da tela, era chato pra caramba. Também tinha o parque de Washington, conhecido por ter muito a névoa. Tinha as fases do Colorado também, onde você desce de paraquedas. E você, mano? Qual era a sua fase preferida? Comenta aqui embaixo, irmãozinho. Em sétimo lugar, Tony Hawk. Nossa senhora, hein? Já vem aquela musiquinha na cabeça. Tony Hawk Pro Skater é um jogo, como já disse, focado totalmente no skate. Desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision em 99. 99 pro PS1 foi o ano dos joguinhos top. Neversoft fez Homem-Aranha do Play 1. Vocês lembram dela? E pra quem jogou o Homem-Aranha do PS1, mano, relaxa que eu vou chegar lá. O jogo coloca o jogador no controle de um famoso skatista numa visão em terceira pessoa com uma câmera fixa. O objetivo do jogo é realizar manobras e combinações com o skate num esforço pra aumentar a pontuação do jogador. E, mano, eu ficava pistola quando eu já tinha pegado vários pontos na manobra. Antes de validar caindo em pé, eu tomava um tombo bonito. Meu Deus, cara, dava vontade de jogar o controle na parede, velho. E, mano, olha só. Um jogo que não tá na lista e eu queria fazer menção honrosa era o Dave Mirra. Um jogo de bike que eu jogava bastante, junto com o Tony Hawk. Dei o mesmo objetivo, só que dessa vez usando uma BMX. Você, mano, já jogou um desses? Comenta aqui embaixo, irmão. Em sexto lugar, Resident Evil 2. Esse é só pros corajosos, hein? Resident Evil 2 é conhecido no Japão como Biohazard. É um jogo de survival horror lançado em 98 e desenvolvido pela Capcom como o segundo título da série Resident Evil. Sua história se passa dois meses após os eventos do primeiro jogo. E ele é ambientado em Recon City, uma comunidade americana cujos moradores foram transformados em zumbi pelo T-Virus. Uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Em sua fuga da cidade, os dois protagonistas, Leon Scott Kennedy e Claire Redfield, se encontram e é aí que o jogo começa. No jogo, você se depara com muitos quebra-cabeças pra resolver. Que assim como o jogo anterior, se na época você não tivesse um dicionário de inglês na mão, você não saia do lugar. Eu mesmo fui um dos que empaquei várias vezes no jogo, sem saber o que fazer. Diferente do Silent Hill, que eu falei antes, Resident Evil tem como a trama o susto e o mistério contra o jogador. Que se você vacilar, você pula mesmo. Inteligente e nostálgico, de qualquer forma, eu tinha medo de jogar, véi. E você, já jogou? Qual foi a parte mais difícil pra você passar? Comenta aqui embaixo, mano. Em quinto lugar, Jack Chan Stuntmaster. Olha só, por pouco ele não entra aqui nessa lista, véi. Eu lembrei dele e decidi refazer o vídeo. Jack Chan Stuntmaster é um jogo de ação e aventura com gênero Beat'n'Up, desenvolvido pela Radical e publicado pela Midway em 2000. Sim, a mesma produtora de Mortal Kombat. Pesado, olha só. Pra resumir tudo, o jogo conta a história de um jovem entregador, o Jack Chan, que tem como missão de entregar um pacote em um templo de artes marciais chamado o quê? Templo Shaolin, óbvio. Só que seu avô acaba sendo raptado e é assim que o jogo segue. É bem clichêzão mesmo, sessão da tarde dos filmes do Jack Chan. Mas, cara, não é porque o jogo é café com leite e mamãozinho com açúcar que o jogo é ruim, não. Muito pelo contrário. O jogo é muito bom. Sua jogabilidade em combate se baseia nos movimentos capturados pelo próprio Jack Chan, deixando seus golpes de luta de Kung Fu muito fluidos. Por ser um jogo de PS1, impressiona muito. Conforme você vai avançando nas fases, vai ficando cada vez mais difícil. Tu lembra desse jogo, mano? Comenta aqui embaixo, velho. Eu quero saber de você. Em quarto lugar, Mad of Honor. Sim, Piazada. O primeiro medalha de honra. Mad of Honor é um jogo de tiro, guerra em primeira pessoa. Desenvolvido pela DreamWorks e publicado pela Electronic Arts em 99. É o primeiro título da série Mad of Honor. E sua história foi idealizada pelo cineasta Steven Spielberg. Sim. É o mesmo cara que dirigiu Jurassic Park, Indiana Jones, Meeb, Homens de Preto, De Volta pro Futuro, Guerra dos Mundos, Tubarão, Prenda-me se for capaz, ET e Resgate do Soldado Ryan. Entre muitos outros. Então é que você compreendeu que os joguinhos estavam em mãos competentes, né, irmão? Em Mad of Honor, o jogador controla o personagem chamado Jimmy Patterson, um tenente que foi recrutado pela OSS. Pra quem não sabe, Piazada, a OSS é o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, que hoje é a nossa famosa CIA, Agência Central de Inteligência Americana. O jogo é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 44 e 45. O objetivo do jogo é coletar documentos, sabotar e destruir bases inimigas, ajudando os membros da resistência francesa a eliminar soldados alemães no processo. E se tratando da Segunda Guerra, você sabe muito bem de qual inimigo que eu tô falando aqui, né, irmão? Acho até interessante levantar essa tese nos dias atuais, mas como a gente tá falando apenas de um jogo, é melhor deixar pra lá. E como eu disse lá em cima, o jogo teve como diretor Steven Spielberg, como um dos chefes do game. Tendo o jogo usado bastante filmagens, como o do resgate do soldado Ryan como base de ambientação, clima, drama e efeitos sonoros reciclados. Pra você que fechou o game e ainda não assistiu o filme, vai assistir. Tu vai se sentir no game. Vou recomendar uma série também da HBO, também, que se chama Band of Brothers, Irmãos de Guerra, que retrata muito bem a Segunda Guerra Mundial como ela foi. Outro filme também que eu gosto bastante é Furry, ou Coração de Ferro. Confie em mim, Piazada, vocês vão gostar muito desses filmes. Mas enquanto é o game, tu já jogou? Comenta aqui embaixo, irmão. Chegamos no pódio, Piazada, mais um jogo da Neversoft. Em terceiro lugar, Spider-Man. Pessoal, vai por mim. Chegamos a um jogo que marcou minha infância, então eu tenho total propriedade pra falar do assunto. Spider-Man ou Homem-Aranha é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa baseado no nosso personagem da Marvel. O jogo foi desenvolvido pela Neversoft com a engine do Tony Hawk, então sim, pessoal. É a mesma empresa reaproveitando o motor gráfico de um game já lançado, e foi lançado em 2000. A história começa numa exposição de ciências, onde o Dr. Otto Octavius, sim, o nosso Dr. Octopus, onde ele dá uma palestra sobre os seus projetos. Peter Parker tá lá tirando fotos junto com o Eddie Brock, que tá tentando recuperar o seu emprego no Clarim Diário. E é aí que aparece um falso Homem-Aranha que rouba o projeto do Octavius e destrói a câmera do Eddie Brock pra não ser flagrado. E é aí que o jogo se desenrola inteiro. Piazada, olha só, de todos os Homens-Aranhas já lançados, esse pra mim continua sendo o melhor e meu preferido. E ele aborda o universo Marvel como um todo, tendo várias participações de super-heróis da produtora, como o Demolidor, o Justiceiro, Capitão América, Gata Negra, Tocha Humana, tendo os vilões também como o Mistério, o Scorpion, Venom, Carnificina e entre muitos outros. E piazada, uma coisa que eu amava muito nesse jogo é que existem variedades de uniformes pra você desbloquear e usar. A maioria você realiza através de um objetivo completado. Outros são apenas com código mesmo, tendo alguns que dão certas habilidades, como um deles que te deixa invisível. Mas eu sempre usava aquela roupa do Homem-Aranha, Scarlet, ou a do Venom. Eu me diverti demais nesse jogo. Inclusive, às vezes eu ficava nas primeiras fases que tinham prédios e eu ficava brincando lá, sem motivo nenhum. Brincando de Homem-Aranha mesmo. Jogabilidade excelente e uma ambientação top. E você, irmão, já jogou? Qual o uniforme que você usava? Deixa aqui embaixo pra eu ler, beleza? Tudo certo, irmão. Em segundo lugar, Crash. Agora sim eu desbloqueei uma lembrança na sua cabeça, hein? Vale um like e se inscrever no canal, hein? Crash Bandicoot, ou Bandicoot, mano, eu nunca sei, velho. É um jogo de ação e aventura com elementos em plataforma, desenvolvido pela Nautidog e publicado pela Sony em 1996. Pesada, o Play 1 foi lançado em 94, então sim, Crash é um dos primeiros games do console. A história do Crash é sobre uma criação de um antropomorfo. O quê? Metamorfo? Hipopótamo? O que é isso, mano? Pesada, o antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos de humanos em animais. Não só animais, pesada. Ou até objetos também. Cara, isso é uma história muito longa e é basicamente isso. É tipo você colocar a cara de um ser humano numa laranja e ela passa a ter aspectos e pensamentos humanos. Agir no comum. É tipo Crash. Crash é um marsupial, pra você que achava que era uma raposa. É um marsupial, mas age como um ser humano. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É uma explicação simplificada, então quem realmente entende de antropomorfia ou esse gênero aí, por favor explica aqui embaixo que eu não sei muito, beleza? Mas voltando ao jogo, Crash foi criado pelo Dr. Neil Cortex. Crash tem como missão parar esse cara da sua busca pela dominação do mundo, revertendo toda a poluição que eles causaram e salvar a sua amiga Tuana, uma bandicoot, bandicoot fêmea, igualmente criada pelo Dr. E é aí que o jogo se desenrola. Mas não vai se enganando que o joguinho é mamãozinho com açúcar, que é de criança, porque você tá muito enganado. Tu cai do cavalo, hein? O jogo é difícil, mano. Eu nem sei como eu consegui fechar ele com 7 anos de idade. Mas o jogo é divertido, piazada. E tem a versão remasterizada para os consoles atuais e PC e tá muito bonito. Eu recomendo demais, mano. Vai jogar. E você que já jogou, comenta aqui embaixo e comenta qual era a fase mais difícil pra você. Pra mim era a fase que você andava no escuro e precisava daquela máscara lá pra você poder iluminar o seu caminho. Nossa, velho. Eu ficava pé da vida quando eu caía no escuro. Bora pro próximo. Em primeiríssimo lugar... Mano do céu. Tá aí o bichão. Olha o bichão aí. Driver 2 é o segundo jogo da série Driver. Foi desenvolvido pela Reflections Interactive, que hoje é um estúdio da Ubisoft. E publicado pela Infogrames. Piazada, temos aqui um jogo de terceira pessoa, de polícia e ladrão em mundo expressivamente aberto. Com a liberdade total pro PS1 T99. Então, mano. Eu apresento a vocês, piazada do GTA V, que esse era o nosso considerável GTA da época. Driver 2 expande a estrutura do primeiro jogo da série Driver, adicionando a possibilidade do personagem Turner de sair do carro pra explorar a pé as missões e dirigir todos os veículos do ambiente do jogo. Ou seja, qualquer carro, irmão. Pra época, isso era top demais. Que no Driver 1 não podia. Porque eu sei que você sabe que eu fiz um vídeo falando do Driver 1. Mais precisamente, os melhores jogos de PS1. E se você quiser ver o vídeo, card em cima com o link na descrição. Mas calma lá. Vamos terminar esse daqui primeiro. E como eu falei no vídeo que eu citei, Driver foi baseado nos filmes clássicos de perseguição dos anos 80. O designer de caráter geral das cenas cortadas, E os próprios veículos com calotas que voam pra tudo quanto é lado, são inspirados em filmes como Bullet, dos anos 70. E pessoal, é a verdadeira perseguição gravada no meio da rua mesmo, com carros de lata, pesada, com motor V8, tentando fazer curva pela cidade. Tem alguns filmes que eu preciso citar também, que é a Operação França, de 1971. Que lembra muito as ruas do Driver, em Chicago. Olha só isso. Agora um filme que eu assisti recentemente, que se chama Irmãos Cara de Pau. Ou Blue Brothers, se eu não me engano. Cara, olha essa bagunça. Não tem como você não lembrar de Driver olhando essas cenas. Driver foi totalmente inspirado nisso, mano. Mas voltando ao game, o jogo começa num bar na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Onde um homem chamado Pink Lenny, está conversando com um brasileiro que tem bastante tatuagem. Dois gangsters entram, de repente, no bar e abrem fogo contra eles. Lenny foge, mas o brasileiro é assinado, porque a gente sempre se ferra, né? Seu corpo é posteriormente examinado por um necrotério por policiais chamado John Tanner e Tobias Jones. As tatuagens do homem indicam que ele trabalha para Álvaro Vesques, líder de uma organização criminosa brasileira. Tanner e Jones são enviados disfarçados para descobrir o envolvimento de Lenny na recente violência de gangues em Chicago. E é aí que o jogo continua. Essa trama se passa por quatro cidades. Chicago, onde tem pontos elevadistas. Eu sempre saía de dentro do carro no ar mesmo para ver ele afundando naquele bug muito louco. Havana, capital de Cuba, onde tem só carro antigo. Las Vegas, onde tem muito local para explorar. Eu amava escolher aquele Dodge Challenger, laranja ou roxo. Ou até mesmo pegar o carro da polícia, que quando eu era pequeno, para mim, eu jurava que era um Monza. Tem nada a ver, mano. E Rio de Janeiro, piazada sim, aqui no Brasil mesmo. Onde o design do mapa se passa em vários pontos turísticos do Rio, como o Forte de Copacabana, o Cristo Redentor, o Arco da Lapa, o Prédio da Petrobras e o Calçadão de Copacabana, entre muitos outros lugares. Só um adendo aqui, que o legal é que as praias de Copacabana, se você olhasse nas árvores, colocaram um macaco. É impressionante como esses caras gostam de tirar com a nossa cara mesmo, né? O único texto do Rio de Janeiro é que o único carro conhecido mesmo, pelo menos o que eu conheço, era o Corcel 71. O resto é tudo carro gringo. Pessoal, eu me diverti muito nesse jogo. Eu passei horas da minha vida nele. Então, se assim como eu, tu jogou demais esse jogo, vai se inscrever agora para fortalecer o rolê. Porque para editar esse vídeo para vocês, cara, não foi fácil. Então, por favor, dá essa ajuda no canal para nós se inscrevendo. É grátis. E vai estar me ajudando muito a continuar trazendo esses vídeos para vocês, beleza? Me segue no Instagram, mano. Lá você pode falar diretamente comigo. Respondo todos, beleza? Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. Se você já viu, vê de novo, irmão. É grátis. Eu fiz para você. Piazada, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E tamo junto.